Olá, estamos iniciando mais um olhar especial e hoje trazendo para vocês uma palestrante, atriz, professora universitária, nós estamos aqui, ela é muito conhecida nesse meio da inclusão, é famosa, Sueli Ramalho Segala, muito obrigada pela sua presença, Sueli. Eu que agradeço o convite de estar aqui com a gente na TV Osasco, é um imenso prazer mesmo que está contribuindo um pouco a questão da surdez. Tá. Eu também quero agradecer a Ana Paula Xavier, que está aqui do ladinho, aqui com a gente, junto. Ana Paula Xavier é intérprete de Libras e também ela é intérprete da Pastoral dos Surdos da Diocese de Osasco, de muitas cidades aí. Muito obrigada, viu, Ana Paula, por estar aqui com a gente. Ela foi sua professora, é isso? Aliás, você foi professora da Ana Paula. Exatamente. A Ana Paula foi uma das minhas alunas, há muito tempo atrás, aqui de Osasco também. Pois é. A gente aqui conversando, de repente eu fico sabendo que a Sueli trabalhou aqui numa escola em Osasco há muitos anos. Isso. Há muito tempo atrás, mais de 15 anos, é uma escola que chamava Resende, é uma escola que abrigava muitas crianças surdas. E aí eu contribuía com a formação dos professores, profissionais, psicólogos, fonodiólogos, de outras áreas ali. E Ana Paula, que sempre foi da Igreja Diocese de Osasco, e ela foi ali para poder aprender a língua de sinais também, para poder, posteriormente, passar para as pessoas surdas. Tá. Gente, vocês estão aqui ouvindo a Sueli e ela é surda. Não é incrível? Ela lê o meu lábio, às vezes eu estou um pouco de lado, ela lê assim mesmo. E o que eu achei interessante, numa das entrevistas que ela já foi no Provocações do Abujamra, em vários outros programas de TV, e assim, são várias... Você é da terceira geração de surdos na sua família, é isso? Exato. Meus pais são surdos, eu sou surda de perda bilateral, profunda e neurosensorial. Essa parte técnica aqui, as pessoas acreditam que pessoas surdas com esse tipo de perda, jamais poderão aprender a falar. É irróneo esse pensamento. Eu já venho de familiares surdos. Meus pais são surdos, meus avós paternos eram surdos, bisavós eram surdos, tenho irmãos, tios surdos. E também tenho alguns familiares que não são surdos, mas o contato maior é a pessoa com surdez. O que eu acho interessante também é que, assim, tem pessoas que acham que quando é surdo é mudo. Não é verdade? É verdade. É um mito, a ideia que todo surdo é mudo. E não é, porque todo surdo tem voz. As pessoas surdas não desenvolveram a fala por falta de... Porque nós não temos o recurso auditivo, que é a memória auditiva, porque as pessoas precisam ouvir, alfabetizar, para poder pronunciar algumas palavras. E o surdo, por falta desse recurso, ele acaba por ver, não conseguir falar. Mas ele tem voz, se você apertar, ele grita. Ele tem voz. Então, não somos mudo. Mudo é aquele que perdeu a voz. O surdo, não. Ele tem voz. Só não desenvolveu a fala com certo método para poder... E qual foi o método que você desenvolveu para falar? Porque, numa das entrevistas, eu vi que você fala que começou a falar com 17 anos? Então, na verdade, desde criança, eu achava que a sociedade, o mundo lá fora, eram todas pessoas com deficiência. Só minha família, que era normal, porque nós somos usuários da língua de sinais. A nossa comunicação dentro da casa é tudo língua de sinais, com meus pais, com os avós, enfim. Então, eu vi as pessoas na rua, não sabia falar com a língua de sinais, não usavam as mãos. E mexiam a boca. Meu Deus, o que é esse mexer a boca? Eu perguntava para os meus pais, por que essas pessoas mexem a boca e não falam com a língua de sinais? Meus pais apontavam, porque essas pessoas têm isso. O que é isso? Orelha. Orelha é um órgão pendurado na cabeça para nós, surdos, sem função nenhuma. Eu acreditava nisso. Só servia para pôr brinco. Exatamente. Foi o que meu avô falava para as mulheres usarem brinco e os homens do cabaneirismo ter as orelhas. Minha avó. O conceito que a gente ia explorar, imaginar, para que serve a orelha. Isso perdurou muitos anos na minha vida. Perdurou até os meus 17 anos. Então, coisa de brincadeira. Muitas crianças na rua, minhas vizinhas, eu frequentava o clube a Hebraica, o clube de judeus, que meu pai era professor de natação, a gente frequentava direto lá. Então, as crianças mexiam as bocas. E aí, para ser simpática com essas crianças, eu tentava imitar elas mexendo a boca. Mas eu não imitia o som. Mal sabia que existia o som, o mundo sonoro. E as crianças, não existe preconceito entre nós e crianças. Criança é uma delícia. Então, e aí a criança me via, e ela tentava, ela levou a minha mão na garganta dela. Quando ela levou a minha mão na garganta dela, eu senti que ela vibrava. As falas, as palavras, através do som, a vibração do som aqui. Aí eu entendi que eu tinha que vibrar. Então, eu tentava vibrar. Não lembro que palavra ou que vogal que eu pronunciei. Só sei que quando eu fazia isso, a criança punha a mão nos ouvidos. Hoje eu entendo que eu estava gritando. Coisa que a maioria das crianças gritam. Por não ter retorno auditivo, imagina. Eu não ia imaginar que isso incomoda o ouvido da outra pessoa. E aí, a partir disso, eu fui entender que eu tinha que diminuir o volume. Mas meus pais já me colocaram aparelho auditivo. Eu tinha aparelho auditivo, ele não me faz ouvir como o ouvido humano. Porque nenhum aparelho aproxima o ouvido humano. Ele me faz sentir alguma vibração, mas eu não sabia o que era isso. Então, você usa um aparelho até hoje? Até hoje, eu não consigo ficar sem. Mas é para ouvir, sentir? Não, pelo tipo da perda auditiva minha, eu consigo identificar. Três vogais. O A, o E e o O. O I e o U, eu sei que existem, mas eu não consigo entender. Então, eu vou... Então, aí, como eu ensinava as crianças a aprender a língua dos sinais, eu ensinava o alfabeto manual. Criança aprende rápido. Então, conforme que ela falava a palavra, elas faziam o alfabeto manual. Por exemplo, brincar de bola. E ela fazia B, o O, o L e o A, que é a palavra. Então, eu aprendi a palavra da língua portuguesa das crianças, através do alfabeto manual. E, posteriormente, ela falava assim... Eu falava assim, mas o que é bola? Quer dizer, bola? Eu não conseguia escutar a fonética, né? As crianças falavam assim, não, você não está pronunciando corretamente. Bola, e eu bola, bola. Então, uma delas me fez eu visualizar, porque o recurso do surdo é visual. Ela me fez eu visualizar o alfabeto manual, produzido através das mãos, assim, ó, B e o O e o L. E ela falou assim, Sueli, você fez assim, um B, você deixou o O cair. Bô, lá. Ela falou, levanta esse O. Bó, lá. Foi aí que eu comecei a pegar esse método. Esse é o melhor método. A língua de sinais me ensinou a falar. A língua de sinais te ensinou a falar? Exato. Através da língua de sinais, que é o grande e o melhor método. Por quê? Quando a gente parar para pensar na educação do surdo, da história, do tempo, tem o método oralista, oralismo. Esse ismo, já até a gente fica assim, chocado, assim. Porque é um método de tortura, de forçar a proibição do uso da língua de sinais da comunidade surda e forçar com que eles possam aprender a falar sem a língua de sinais. Mas, Sueli, isso não é agora? Isso é antigamente? Ainda existe. Ainda existe? Antigamente era questão 100%. Hoje, ainda temos esse 30%. Muitas famílias acreditam que privar a língua de sinais da pessoa surda vai fazer com que ele aprenda a falar rapidamente. E não é. Eu tenho, assim, estou contando a minha experiência. A língua de sinais me fez aprender a falar. E muitas outras crianças. Então, assim, um conselho que você daria para uma mãe, uma família que tem surdos na família, seria o quê? Aprender... O recurso do surdo é visual. A língua materna dele é a língua de sinais. O português é a segunda língua. Dê a oportunidade para a pessoa aprender a segunda língua. Mas, para ele poder aprender a segunda língua, ele precisa da base. A base dele é a língua de sinais. Então, tirando a língua de sinais, tentando fazer ele entrar no mundo da segunda língua diretamente, sem a base. Daí a incompreensão. Muitos surdos ficam anos e anos tentando aprender a falar sem sucesso. E muitos que conseguem, dá para entender, mas não tanta fluência como muitas pessoas que conseguem, assim como eu. É, você tem uma fluência. Inclusive, você dá aula em faculdades. Eu queria que você falasse, você dá aula de quê? Eu dou aula de Libras, Educação Inclusiva, no curso de graduação e pós-graduação. Principalmente no curso de licenciatura. Porque, a partir do momento que o Brasil tem uma lei que determina que o Ministério da Educação, colocar essa disciplina, a língua brasileira de sinais, a Libras, em todos os cursos de licenciatura. Para que nós, professores, possamos trabalhar com a pessoa surda dentro de sala de aula. Para estar contribuindo com a inclusão. A inclusão, estando vigente, presente, estão fechando as escolas. A maioria das escolas de surdos estão abrindo a questão de inclusão. Criança surda dentro de uma sala de aula regular, juntamente com as outras crianças ouvintes. E o professor não estando capacitado, fica difícil, né? O professor precisa estar capacitado. Daí a minha contribuição. E você estudou numa escola, que tipo de escola? Regular. Eu desafiei a questão, na época da ditadura, eu não queria estudar na escola de surdos. Por quê? A primeira escola de surdos aqui no Brasil é o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Mas é em regime internato e também oralista. E eu adorava ficar na minha casa, na minha família, queria estar perto da minha mãe. Se eu fosse para essa escola, eu ia ter que voltar só uma vez por ano no Natal para ver meus familiares, assim como as outras crianças que ficam ali para poder estudar. Eu não queria isso. E aí eu pedi para os meus pais para entrar em uma escola regular. Foi onde eu comecei a minha trajetória. Era uma experiência diferente numa escola regular, onde ninguém se falava. Questão de surdez, inclusão. E seus pais foram muito, assim, uma cabeça muito aberta para permitir. Foram bastante. Eles acreditavam. Eu vi também que a sua casa vinha com muita gente de vários países, é isso? Sim, bastante. Então nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Não saiam daí. Bom, gente, estamos aqui hoje no Olhar Especial com uma pessoa muito legal, incrível, que é a Sueli Ramalho Segala. Ela é atriz, palestrante, professora universitária, muito atuante nessa área, trabalha na inclusão. E eu também quero agradecer aqui a nossa intérprete de Libras, que está aqui do meu ladinho, Ana Paula Xavier, que faz parte, ela é intérpreta pastoral de surdos da Diocese de Osasco. Muito obrigada, viu, Ana Paula, por você estar aqui com a gente também. Mas, Sueli, a gente estava falando a respeito, lá atrás, na sua infância, que a sua casa vinha a gente de todo, tudo quanto era lugar. Isso. Que meu pai era pintor de quadro, eu falo era porque ele já é falecido, né? Tá. Meu pai era fundador da Feira de Arte da Praça da República, do Imbú, só que naquela época, a pessoa com deficiência sobressair, nossa, era muito ruim isso daí. Então, por isso que eles camuflavam e não colocou o nome, não reconheceu. Mas, depois da morte, ele passou a reconhecer. Então, lá na Praça da República, era um ponto turístico das cidades de São Paulo, né? Claro. Então, vinham pessoas de todos os outros países. Sim. E também vinham surdos dos outros países. E aí, meu pai ia conia, minha mãe ia conia. Ele ficava muito tempo ali em casa. E eu adorava aprender a língua de sinais diferente dos outros países. Isso prova que a Libra não é universal. A Libra é o de origem francesa. E a cada país... De origem francesa? Exato. A Libra? Isso. E ela foi adaptada com algumas coisas aqui do Brasil. Mas ela não é universal. E a língua... A Libra, ela não tem nada a ver com a língua portuguesa. Hã? Nada. Então, a Libra que vocês estão vendo a Ana Paula fazer é francês. É mesmo? Exato. E com alguns empréstimos linguísticos dos outros países, a Libra, ela tem sua variação linguística, ela tem a sua estrutura própria, enfim, é uma língua. Então, eu aprendi a língua de sinais dos outros países e, desde pequena, eu soube que cada país tem a sua estrutura da língua, sinais diferentes, assim como no Brasil o amor é assim, nos Estados Unidos você vai falar o amor é a ilóvel, é esse outro sinal. Então, muda o sinal praticamente. Por exemplo, os países da língua espanhola, castelhano, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Colômbia, República Dominicana, embora que na língua oral, que é o que as pessoas que falam, que ouvem, é o mesmo, o espanhol e o castelhano. Na língua de sinais, não. Cada país desses são diferentes. São diferentes. O que segura, o que prevalece é a expressão corporal e facial própria da língua de sinais. Isso que sustenta a expressão facial, ele faz parte da gramática da língua de sinais. Olha que gostoso. E aí eu aprendi isso, assim... Naturalmente. Naturalmente. Vincando, recebendo as pessoas. Isso, recebendo as pessoas. Minha avó, da parte do meu pai, italiana também, ela fazia língua de sinais italiano. E assim vai. E a tua avó é italiana e o resto da família? Não, da parte do meu pai... Minha avó é italiana, ela fazia língua de sinais italiana. E da minha mãe já vem de outro lado, diferente da minha avó. Dos pais da minha mãe, não eram surdos. Mas os pais do meu pai eram surdos, que conviveram aqui em São Paulo. Eu nasci no Rio, mas eu convivi a vida inteira em São Paulo. Tá. E aí, quando você resolve enfrentar... Vamos voltar de novo. Você fala, não, eu quero ir para uma escola regular. Como é que as crianças... Porque você estava acostumada na hebraica, conviver, como você falou, de família judia, né? Isso. Que não tem esse preconceito, que, aliás, eu achei... Queria que você falasse isso para a gente. Então, eu aprendi a conviver na hebraica, a brincar com as outras crianças. Os pais das outras crianças permitiam que essa criança pudesse brincar comigo. Meu pai era professor de natação lá. Os pais confiavam na mão do meu pai, que não era oralizado, nem... Ele falava, meu pai fazia todos os sinais das crianças. Aprendiam a nadar através da língua de sinais do meu pai. Totalmente acessível, né? Então, eu convivia em igualdade com as outras pessoas, independente de raça, religião, cor, deficiência. E, de repente, na sociedade, a escola regular, eu acreditava, eu achava que a escola ia me receber. Porque, assim, a escola me recebeu. Mais tarde, eu descobri que eu era somente ouvinte da escola. E aí, porque eu não queria ficar numa escola que regime de internato. E aí, nos primeiros dias, eu sofri muito, porque eu era motivo de chacota por parte dos coleguinhas da escola. Uma coisa é que eu não tinha isso na hebraica. Então, por que eu sofria na escola regular? Todo mundo tirava o sarro de mim, eu era marginalizada. Então, eu acabei juntando crianças marginalizadas. Que eram os obesos, os negros, os espinhentos. Antigamente, não existia shampoo, cabelo oleoso. Crianças que tinham cabelo escorrido, cheio de oleosidade. Também eram marginalizadas. Então, eu convivia com isso e eu chorava. Chegava em casa e falava assim, mãe, eu estou sofrendo. As crianças estão tirando sarro de mim, estão rindo. Minha mãe falou assim, por que você assiste televisão Charlie Sharp, em Três Patetas? Gente, é totalmente inacessível para nós, crianças surdas. Desenho animado, eu não entendo. Porque não tem legenda, não tem libra. Não tem. Eu não entendo os ecolmeias, todos os desenhos animados apresentados. Então, o carnito, o gordo e magro, o Três Patetas, é o primeiro mundo. Totalmente. A gente tem qualquer pessoa, né? E todo mundo adora. Adora. E aí, eu passei, assisti bastante a esse programa. Minha mãe falou assim, você vive rindo desse programa, desse personagem? Eu falei, sim. Qual que é a sensação do riso? Falei, felicidade. Minha mãe falou, está vendo? Você está dando felicidade para aqueles que estão tirando o sarro de você na escola. Eu aceitei isso, gente. Então, eu aprendi. Olha, pessoas que estão rindo de você, derrisada junto, desistem. Eles desistem. Eles riam de mim, eu ria junto e desistiam. Acabava o desafio. Daí que eu comecei a perceber que quebrava o preconceito. Porque, para mim, é falta de informação. A partir da pessoa que recebe a informação que é deficiência, acaba. Aquele sarro, aquela tormenta, acaba. Eu queria saber também. Eu sei que tem uma parte sua da parte de atriz. E aí você estava contando a respeito de palhaço. Como é que é essa história? Meu pai adorava me levar ao circo. Eu adorava. Na hebraica também tinha um teatro sempre. Traziam os palhaços. Eu amava aquilo. Só não entendia que, quando o palhaço entrava em cena, ele fazia todas as crianças rirem. Mas logo na entrada do palhaço, as crianças davam risada. O que será que o palhaço falava? Não existia intérprete de língua de ensinar naquela época que pudesse me falar ou me traduzir a essa acessibilidade que hoje estamos vendo, Ana Paula. Pudesse falar o que o palhaço falava. Eu cresci com essa curiosidade. Meu pai também. Minha família também. Pai, mãe. Eu perguntava o que ele estava falando do palhaço. Ponto de interrogação grande. Só depois, quando eu me casei, que eu tive meu filho, o primeiro das três gerações que veio ouvir-se. No começo, foi um choque para a nossa família. Criança não nasceu surdo. Três gerações de surdos. Óbvio que ele tinha que nascer surdo. Mas não. Ele veio com o ouvido normal. E aí... E aí vocês ficaram preocupados. Muito preocupados. E como lidar com uma pessoa não surda? Olha que interessante, gente. E aí eu aprendi muito com o meu filho, conforme ele foi crescendo, ele foi me falando que o passarinho faz piu-piu, o cachorro faz uau-au. Fui aprendendo. E mesmo nessa época, eu não falava tão bem o português. É? Ainda estava aprendendo. É um processo bastante longo. O aprendizado. Nunca desista, viu? Nunca. Você fala muito bem. Você é fluente, né? E aí o meu filho... Aí levamos o meu filho ao circo. E aí foi onde eu e o meu pai perguntamos para o meu filho, Felipe, o que o Paniasso falou? Ele falou, Mãe, simplesmente, boa tarde. Eu falei assim, não entendi. Boa tarde. Não entendi. Ele falou, Mãe. O Paniasso entra e fala assim, Boa tarde. Todo mundo repete, boa tarde. Aí ele fala assim, mais alto. Todas as crianças que gritam com aquela alegria. Boa tarde. Eu falei, só isso? Tão simples. Eu olhei para a cara do meu irmão, o Rimar. Ele é surdo também. Ele não é oralizado, mas ele é... Fala muito bem a Libras e tem mestrado na Universidade Federal de São Carlos. E aí fizemos o curso de Arte Dramática, Clown. Fizemos a formação de Clown no Galpão de Folia. Eu queria que você explicasse o que é Clown. Clown é um palhaço em inglês, né? Fizemos a formação no Galpão de Folia com a professora Beth Dorgan. E levamos isso por mais de 15 anos para a criança, a acessibilidade para crianças surdas. E aí fizemos... Uma das minhas peças foi apresentada aqui na cidade de Osasco. É? Sim. E tudo em Libras. Nós somos o palhaço fazendo Libras para crianças surdas, totalmente acessível. Todo mundo entende. Todo mundo entende. Então, assim, a criança que ouvem, ela pode escutar o palhaço que fala. E as crianças surdas? Então, foi um belíssimo trabalho. Fiz um roteiro, acabei virando roteirista. Criei uma história que a peça chama Orelha. Essa peça, ela leva informação através do lúdico, através do humor. A informação que é o surdo, o que é Libras, para não ter medo de aproximar da pessoa surda. Porque a Libras é muito importante para nós, da pessoa surda. E quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre você, te contatar, qual é o contato? Existe no meu Facebook, todo mundo entra em contato no meu Facebook, é a Sueli Ramalho. Tenho três do Facebook, então, o Sueli Ramalho já está lotado. Eu tenho Sueli Ramalho dois ou três, aí dá para poder entrar em contato, ou através do programa também. Você falou do seu irmão. Exato. Quando eu falei do WhatsApp, você falou, olha, eu me comunico. Como é que é que você faz com o seu irmão? Exatamente. A tecnologia, ela é de grande ajuda para nós, da comunidade surda. Existe o WhatsApp que nós podemos filmar e mandar, enviar para a pessoa, através da língua de sinais. Que é totalmente acessível para nós, surdos. Então, eu comunico com a minha família, assim. Olha só. Meu irmão me mandando a mensagem, através do WhatsApp, assim. E aí, eu respondo também em língua de sinais, através do WhatsApp. Tecnologia grande. E ele que fez mestrado agora? Ele já fez mestrado há alguns anos. Ele entrou no concurso público como professor na Universidade Federal de São Carlos. E logo ele estava fazendo doutorado. Nosso tempo está acabando, mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos telespectadores. O surdo ouve com os olhos e fala com as mãos. Ai, que gostoso. Muito obrigada. E primeiro, adeus por estarmos aqui com vocês mais uma vez. Por estarem aí nos assistindo, né? E um grande abraço para todos vocês. Mandem as mensagens. Falem de pautas. O que vocês gostariam de saber mais. Tá bom? Um abraço. O que vocês gostariam de saber mais.